Olá minha gente, estamos de volta e desta vez queria falar com vocês sobre o assunto da hora, a vacina, vacina contra a covid-19. Há quase um ano o mundo espera ansiosamente por uma vacina que acabe de vez com essa agonia provocada pelo coronavírus e que nos devolva logo ao nosso antigo normal. Pois bem, no prazo recorde de oito meses, a ciência e os cientistas cumpriram seu papel. Apresentaram ao mundo quatro vacinas testadas e aprovadas para uso em massa, com eficácia entre 62% e 95%. Um prodígio. Como a vacina foi descoberta muito rapidamente, surgiu a primeira desconfiança. Será que é uma vacina bem feita? Será que não foi feita às pressas, de qualquer jeito? Na verdade, a tecnologia e as plataformas da nova vacina vêm sendo desenvolvidas há mais de dez anos. Estava, por assim dizer, tudo pronto. Foi só colocar fragmentos do novo vírus nas plataformas, fazer os testes e a vacina apareceu. Uma vez que algumas vacinas, como a da Pfizer e a da Moderna dos Estados Unidos, por exemplo, utilizam trechos sintéticos das moléculas do RNA mensageiro, começaram a dizer que a nova vacina contra a covid-19 poderia modificar o DNA das pessoas, provocando, sabe-se lá, quais alterações genéticas. Maluquice. O RNA é um mensageiro que sai da célula e nunca mais retorna. E mais a mais, o DNA fica no núcleo das células, onde o RNA não consegue entrar. O movimento antivacina entrou em ação e espalhou o mundo afora que a nova vacina contra a covid-19 vai implantar um microchip no cérebro das pessoas, para que elas sejam rastreadas, monitoradas e controladas. Espalhou ainda que o Bill Gates era quem estava por trás desse plano diabólico. Sem comentário, né? No Brasil, por razões ideológicas alimentadas inclusive pelo presidente da república e seu secto, corre o boato de que a vacina chinesa não é confiável. Não se sabe bem porquê, mas há uma desconfiança. Talvez pelo fato de o novo vírus ter sido descoberto na China. Outra besteira. A China produz o insumo da Coronavac chinesa, mas produz também o insumo da vacina desenvolvida pela Oxford-AstraZeneca no Reino Unido. Aliás, a China é a maior produtora do mundo em insumos para medicamentos. Além dessas estupidezes, há outras que são as jabuticabas brasileiras. O governo federal ainda não adquiriu os insumos necessários para a vacinação. Seringas, agulhas, material gráfico, etc. E, pior, não elaborou um plano nacional de vacinação. Talvez porque a Covid-19 seja só uma gripezinha. Muitos brasileiros estão achando que é só vacinar e pronto. Já poderemos abolir as máscaras, o álcool gel e o distanciamento social. Grande engano. Com sorte, e se o governo brasileiro não atrapalhar, teremos menos da metade da população vacinada até o final do ano que vem, 2021. Portanto, até lá, máscara, álcool em gel e distanciamento. E pelo andar da carruagem. Queira Deus que esteja errado. 2022 também será assim. É importante lembrar que a vacina imuniza a pessoa contra a Covid-19. Ou seja, impede que a doença se instale e desenvolva seus sintomas. Mas não se sabe se ela, a vacina, neutraliza o vírus. Logo, pode ser que o novo coronavírus tenha vindo para ficar. E aí, minha gente, se o caboclo não estiver devidamente vacinado, pode topar com o vírus a qualquer momento, em qualquer esquina. Mesmo os vacinados terão de continuar com o uso de máscaras, álcool gel e distanciamento para não transmitir o vírus às demais pessoas, para não se reinfectar e não contrair vírus de novas cepas. Esse novo coronavírus é infernal. Portanto, é preciso convencer a população a se vacinar. O governo federal não tem feito sua parte no item do convencimento. Prefere brigar com governadores em lugar de tomar a frente e desenvolver campanha agressiva de vacinação. Pois o Instituto Datafolha publicou pesquisa recente dizendo que cresce o número de brasileiros que não querem tomar a vacina. Hoje são 22%. O próprio presidente da república disse que não vai tomar vacina nenhuma. Mais maluquice. As vacinas são o que há de mais sofisticado na medicina. A medicina surgiu para curar doenças e agora consegue até evitá-las. Mas há quem não enxergue isso e ainda trabalhe contra. Quem sabe se um dia a ciência, tão avançada que é, não conseguirá descobrir uma vacina para a estupidez humana. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Tchau. 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 Tchau, tchau.